Hoje eu estou aqui no Adopt Me, gente, porque vocês não vão ter noção da loucura que eu decidi fazer Vocês não vão ter o pico de noção da loucura que eu decidi fazer hoje aqui no Adopt Me, pessoal E vocês sabem o que eu decidi fazer, pessoal? Não, não, olhem só isso daqui, gente Hoje eu estou jogando Adopt Me às 3 da manhã Exatamente, pessoal, às 3 horas da manhã eu estou aqui no Adopt Me, pessoal Não, não, gente, isso é totalmente loucura, sabe por que que é loucura, gente? Sabe por quê? Porque a Death Dolly está nesse servidor Se às 3 horas da manhã a Death Dolly está no mesmo servidor que o meu, pessoal Sério, eu não estou acreditando isso até agora, gente, que eu estou no mesmo servidor que a maior hacker de todas Do Adopt Me às 3 da madrugada Sério, eu não estou acreditando que eu decidi me fazer uma loucura dessa Porque eu vi que tinha muitos inscritos pedindo para eu poder fazer isso, né, pessoal? Estar tentando encontrar a Death Dolly aqui no Adopt Me às 3 da manhã E, gente, uma coisa que eu percebi, a Death Dolly, ela não dorme Ela fica acordada 24 horas, pessoal Ela fica no jogo todo, todo, todo o tempo, gente Eu acho isso incrível, gente Sério, não deve ser ser humano, pessoal Mas, olha só, gente, eu quero estar conversando com a Death Dolly aqui hoje às 3 da manhã Exatamente, pessoal, por isso que eu estou aqui jogando às 3 da manhã aqui no Adopt Me, né Ainda não são 3 horas da manhã, mas já está quase, pessoal, já está quase Não, sério, gente, eu não sei porquê que eu estou fazendo isso Simplesmente eu não sei porquê que eu estou fazendo uma loucura dessa Olha só o jogo O que aconteceu com o jogo? Gente, olha esse jogo Gente, eu entrei na minha casa E o que aconteceu aqui, pessoal? O que é isso, pessoal? Não, não, o jogo já está todo bugado Vocês estão vendo isso, né, pessoal? Com os próprios olhos de vocês Que esse jogo já está totalmente bugado, pessoal Sério, eu simplesmente não sei nem onde eu estou, pessoal Mas olha só, eu quero estar fazendo, antes de eu estar me mexendo aqui Eu quero estar fazendo um desafio com todos vocês Sério, porque esse vídeo aqui merece Esse vídeo merece porque, olha a coragem, gente Eu estou indo conversar com a Death Dolly às 3 horas da manhã, né, pessoal? Então esse vídeo aqui merece um desafio, gente E é o desafio dos 5 segundos que eu queria estar fazendo com todos vocês Que vocês têm que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos E quem conseguir completar esse desafio Em apenas 5 segundinhos É só comentar aí nos comentários A palavra eu consegui Que quem realmente conseguir completar esse mega desafio É só comentar Eu conseguir que vai estar ganhando aquele mega coração nos comentários Exatamente, pessoal Vou estar dando um mega coração nos comentários De quem realmente conseguiu completar esse mega desafio Tá certo, pessoal? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí Pra gente estar podendo jogar juntos E se divertindo muito, muito mesmo Tá bom, pessoal? Se divertindo muito, muito mesmo Jogando juntos Tá bom, gente? Então, vamos para o desafio Valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram, pessoal Que eu tô muito ansioso pra saber Se vocês realmente conseguiram completar esse mega desafio Tá bom, pessoal? De deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos Tá certo? Mas beleza, pessoal Agora eu vou estar vindo aqui, ó Porque eu já voltei pro centro do Adopt Me Eu não sei onde que eu tô Mas eu vou tentar descobrir Eu não sei onde que eu já estou Não, sério Eu não faço a mínima ideia De onde que eu esteja Mas eu vou descobrir Que que é isso aqui? Não dá nem pra passar agora, pessoal Nem pra passar não dá Olha só isso aqui Olha só isso aqui Tá impossível Peraí, peraí Boa Não dá Não dá, pessoal Simplesmente eu não sei Em que parte da minha casa que eu vim parar Mas eu sei que eu tô caindo agora E tem uma ilha gigantesca ali, né? Mas tudo bem, gente Tudo bem Eu tenho que estar tentando encontrar A maior hacker do Adopt Me Eu tenho que estar tentando encontrar A Death Doll Aqui no Adopt Me Tá bom, gente Então O cara passou deslizando ali Gente, sério Isso tá muito estranho, gente Esse jogo realmente tá muito estranho, pessoal Não tem nem o que negar, gente Esse jogo tá realmente muito bizarro, pessoal Mas olha só, pessoal Eu também queria estar falando pra vocês Uma coisa, gente Que tipo Nossa, vocês não tem noção, pessoal Uma coisa que é também De extrema importância, pessoal Porque eu sei Que tem muitos inscritos aqui do canal Que tem muita vontade De estar jogando Adopt Me comigo Sim, pessoal Eu sei que tem muitos inscritos aqui do canal Que tem muita vontade mesmo De estar jogando Adopt Me comigo, pessoal E se você aí de casa É um inscrito desses Que tem muita vontade De estar jogando Adopt Me comigo Saiba que agora Vocês podem realmente estar Jogando Adopt Me comigo, pessoal E por que que eu falo isso, gente? Porque eu tô me programando Pra tá podendo abrir no servidor Pra tá podendo jogar Com todos os inscritos Exatamente, pessoal Jogando com todos os inscritos, pessoal Mas vocês Pra tá podendo jogar comigo Só tem que estar fazendo apenas Três coisinhas E o que que são essas três coisinhas, gente? Seguindo no meu Instagram Que está aparecendo na tela Nesse exato momento Passando na minha última publicação Do Instagram Curtindo e comentando O que vocês acharam dela Simplesmente isso, pessoal Me seguir no meu Instagram Passar na minha última publicação Do Instagram Curtir e comentar O que vocês acharam dela Tá certo, gente? Então Eu conto com o apoio De todos vocês aí Pra gente estar podendo jogar juntos E se divertir Muito, muito mesmo juntos Sério, pessoal Quero muito Estar podendo me divertir E jogar Com todos vocês Então é só vocês fazerem realmente As três coisinhas Que eu falei pra vocês Que é me seguir no meu Instagram Passar na minha última publicação Curtir e comentar O que acharam dela Certo? Então é isso aí, gente Mas beleza Agora é hora É hora bendita, pessoal De eu estar vindo Ai, pessoal De eu estar indo lá No centro da cidade E estar procurando A DeathDolly A DeathDolly Sério, gente Eu não queria estar fazendo isso Sério, na verdade Eu queria mesmo É, eu queria e não queria, né? Eu não queria Por causa do meu medo, né? Mas eu queria também Pra descobrir Se a DeathDolly faz alguma coisa secreta Aqui no Adopt Me conta o dá Às três horas da manhã Eu sempre tive muita dúvida disso, pessoal Tô aqui no centro da cidade Agora eu vou estar chamando A DeathDolly aqui no chat, pessoal Será que ela vai responder, gente? Porque são três horas da manhã, né? Pessoal Deixa eu falar assim É... DeathDolly Eu vou falar assim Sei que está aí Ahn... É... Me responda Se estiver Vendo Quero Falar Com você É isso aí, pessoal Quero falar com a DeathDolly, pessoal Será, pessoal Que eu consigo fazer Uma ligação com a DeathDolly, pessoal? Eu espero que sim Só que às três horas da manhã, gente Realmente Ela que tá respondendo no chat aqui, ó Ela falou Hack, 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 Hack Que isso? Ela tá hackando a galera do chat Pessoal Ahn... Os jogadores Eu falo assim É... Na... Onde você está Eu falo assim É... Sou eu Ô, Mad Dizem, pessoal, né? Pelo menos os inscritos falaram aí, gente Que... Que a DeathDolly Nas horas de três horas da manhã Ela tá virando de um monstro, né, pessoal? Ela realmente não é a DeathDolly Ela é a DeathDolly Versão monstro Tá, espero que não seja isso Senão eu vou ficar com muito medo, gente Eu vou sair correndo Mas eu vou falar assim É... Death Cadê Você Me diga Eu vou falar assim Me diga Estou A sua Procura Ovos Como assim, gente? Ovos? Ela falou aqui no chat Ovos Ah, o berçário Boa, boa E significa que a DeathDolly Está no berçário Tá, mas eu não sei se eu tô preparado Ah, vai Eu tô preparado sim Se eu tô aqui É pra aí, gente São três horas da manhã Tem bastante gente jogando até, né, gente? Mas são de outro país, creio eu Tá, deixa eu ver por aqui, ó O jogo tá demorando pra carregar A gente tá muito estranho isso, pessoal Que que é isso? Que cara mais bizarro que é isso, pessoal? Que estranho, tá, mas... Tudo... Que isso? Tem uma, duas... Três... Tá, por que tem três pessoas aqui atrás, gente? Ai! Corre, corre Corre, corre, corre Corre muito, corre muito, corre muito Não, peraí Corre, 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 corre Corre, passa por esse lado aqui, ó Eu espero que a DeathDolly não consiga É, porque são três horas da manhã Então eu não duvido nada Dá ATP pra mim, né, pessoal? E teletransportar pra mim Passa Eu não consigo passar Boa, passei Tá certo, pessoal Tá, ok Corre da DeathDolly agora, pessoal Eu espero que ela só não consiga Vira até mim, gente Mas eu também não duvido nada Que ela consiga esse teletransportar pra mim, gente Ué... Cadê... Cadê a DeathDolly, pessoal? Ela sumiu dali Eu vou é correr, pessoal Vocês estão doidos Não Eu não quero saber de DeathDolly, não Que, 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 que Que, 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 que Pessoal, não Não, 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 não Corre, corre, corre muito Corre, corre muito, corre, muito Corre muito, corre, muito Corre muito Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Ela está ali, pessoal Ela se teletransportou Não, 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 gente Já está a estela transportando o tempo todo Corre, 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 pessoal Peraí, ó Agora pra cá Não Pra cá eu vou cair Pra cá Boa Vai, vai, funciona Boa, funcionou Certo, pessoal Ok Ela está Ela está se teletransportando Não Não, não Ela chegou Tá Agora eu vou ter que conversar com ela Ok Eu vou assim É, oi Oi É, três horas Da Da madrugada Né É, boa Noite Ou Bom dia Não sei Tá, gente Eu realmente não sei o que eu falo pra ela, pessoal Ela fala assim Uhum Olha a roupa dela, pessoal Ela está muito Monstruosa Tá Eu vou falar aqui no chat Aqui, ó É Eu vou falar assim É, eu Queria É Todos os meus dias são noites Uhum Tá certo, gente Eu vou assim É É Vou fazer Você É Eu queria Falar Com você Eu sempre Quis Quis Saber O que você fica Fazendo Na Madrugada Pode Me falar Gente Eu espero que não seja coisa séria, pessoal Eu espero que não seja coisa muito séria, gente Porque A Death Dolly Às três da manhã É É É Quer mesmo É Mesmo saber Falar assim É Você Prefere Falar Por Ligação Porque se ela preferir falar por ligação Eu quero ver como é que é a voz dela Às três da manhã, né, pessoal Hum 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 Será que é alguma voz Muito monstruosa Ou será que é de boa É Eu não sei Tá Vamos ver Então eu faço assim É Quer me ligar Está me vendo Sim É Te vejo Aqui no jogo Eu faço assim É Não Eu sou outra pessoa às três Então Me liga Eu faço assim, ó Quero Ver A sua Voz Se ela me ligar, pessoal Quero ver o que que eu vou descobrir aqui no Adoptime, né, pessoal Vou ouvir a voz dela Eu também quero descobrir o que que ela fica fazendo às três horas da madrugada Aqui no Adoptime, né, pessoal Será que ela vai me revelar alguma coisa, falar alguma coisa, eu não sei Só tô esperando ela me ligar Só tô esperando ela me ligar Só isso que eu espero Tá, eu vou falar assim É, 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 é Me Me Liga Certo Ela Atende Atende, 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 atende Cale-se Alô 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 Detdoli Sim Que isso Que isso Detdoli Que isso Gente, eu mutei aqui, gente Tá parecendo um monstro, gente Tá, eu vou perguntar pra ela Que inspiração que é essa, Detdoli E você, pode me falar o que você fica fazendo Às três da manhã aqui no jogo Eu fico Que voz sombrinha Eu quero desligar, pessoal Tô, tô montada Ela não tá me ouvindo Tá O que, o que que você fica fazendo O que? O que? O que que você fica fazendo? Acabo com todos Que entram na minha frente Ai, desliga, desliga, desliga Ela falou que ela acaba com todos Que ela vai acabar com todos Que entrarem na frente dela Corre Gente, eu vou saindo Gente, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos vocês Retirando até esse momento Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou E tchau, gente, tchau, gente Eu vou sair do jogo logo Tá doido, gente